O Projeto Nova Canaã atende milhares de famílias carentes que vivem no sertão da Bahia. Diariamente, o projeto acolhe mais de 600 crianças e adolescentes que recebem gratuitamente ensino em tempo integral, transporte escolar, acompanhamento médico e odontológico, cinco refeições e, claro, a chance de uma vida melhor. Eu estou aqui para convidar você a juntar-se a nós e apoiar esse projeto com a sua doação. Acesse o site projetonovacanaã.com.br, procure a opção Doações Online e doe o valor que você desejar. O seu apoio é indispensável para a manutenção desse importante projeto social. Acesse agora mesmo.